A CIDADE NO BRASIL Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Vós sois a alma da igreja Vós sois a vida, sois o amor Vós sois a graça, bem-fazeja Que nos irmana do Senhor Vós sois a graça, bem-fazeja Vós sois a graça, bem-fazeja Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus Divino Espírito, descei Os corações vim de inflamar E as nossas almas preparar Para o que Deus nos quer falar E as nossas almas preparar Para o que Deus nos quer falar A nós descei Divina luz A nós descei Divina luz Vós sois a graça, bem-fazeja Em nossas almas acendei O amor, o amor, o amor de Jesus Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, todos sois a graça, bem-fazeja A nós descei Divina luz A nós descei A nós descei Divina luz